Estou só um te sinto aqui A vida é mesmo assim Tanto tantas aflições eu tenho que acreditar Mas o Senhor está sempre a me proteger Te sinto aqui Um monte do sol pra contra mim Nesta prima tenta me abater No milenio grande eu soube em mim Tendo chamado Jamais vão me calar Tendo chamado O evangelho anuncia Que amor é comigo No vento e da minha mãe Eu sei que Deus não vai me proteger É mesmo assim Tantas aflições eu tenho que enfrentar Mas o Senhor está sempre a me proteger Eu te sinto aqui Um monte do sol pra contra mim Os problemas tentam me abater Porque Deus não vai me proteger Eu soube em mim Tendo chamado Tendo chamado Jamais vão me calar Tendo chamado O evangelho anuncia O evangelho anuncia É mesmo assim Tendo chamado Eu te sinto aqui O evangelho anuncia Eu te sinto aqui Eu te sinto aqui O evangelho anuncia Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Palmas para o Iarim. Essa menina é dançarina Já dança, minha filha Já, como é que dança? Ah, minha filha É, eu acho que você estragou com a gravação